Bom dia pessoal, hoje é domingo de Páscoa, dia 12 de abril, né, e estamos no meio dessa pandemia aí, se Deus quiser a gente vai sair dessa e vamos sair, né, mas enquanto isso vamos levar a vida normal, tentar levar a vida mais normal possível, né, agora mesmo eu vou dar um colherzinho de bike aqui pela freguesia e você vem comigo, começa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?